Sua passagem na Lusa, como é que foi? Foi uma passagem boa, só que a Lusa na época tinha uma deficiência muito grande financeira. O salário para a gente era até bom, e eu fui para o profissional sub-23. Porque naquela época tinha o aspirante, não tinha? Tinha, exatamente. Você foi para jogar o aspirante lá? Exatamente, tinha o profissional que na época era um time bom, só que eles estavam com uma crise financeira enorme, devendo muito salário, inclusive no sub-23, na época, e o salário era muito bom, eu fiquei quatro meses lá e fiquei quatro meses sem receber. Quatro meses sem receber na Lusa? Quatro meses sem receber. É difícil jogar. É, e eu só tirando dinheiro do meu bolso, dinheiro do bolso, né? Na verdade eu ganhava pouco, mas a família ajudava, né? Então apareceu para mim o Atlético Sorocaba. Depois da Portuguesa eu fui para o Ituano. E do Ituano apareceu o Atlético Sorocaba. E eu ia jogar a Copa Federação Paulista 2004 pelo Atlético Sorocaba. Mas você não chegou a atuar pelo Ituano? Atuei só nos juniores. Ah, tá. Você ainda era juniores? Sim. Até ali? E aí quando eu cheguei no Ituano eu levei o Gilcinho. Eu liguei para o Gilcinho, o Gilcinho tinha ficado no Marília e eu tinha saído. Eu liguei para o Gilcinho e falei, ô Gilcinho. Ele, ah, Max, estou insatisfeito e tal. Falei, quer vir aqui para o Ituano? Ele falou, se você conseguir eu vou. Falei com o treinador, falei, pô, tem um atacante bom assim. Ele falou, bom mesmo, Max? Falei, bom, pode trazer. Falei, traz para fazer um teste. Eu falei, ah, pode contratar. Ele falou, não, traz aqui para a gente ver. O Gilcinho treinou três dias e ele mandou contratar. Aí o Gilcinho ficou no Ituano esse tempo todo. Subiu para o profissional no ano. Era o Rui Scarpino o treinador. Rui Scarpino. Rui Scarpino. Rui Scarpino foi posteriormente meu treinador. Depois lá no Noroeste de Bauru ainda. Posteriormente, 2009. Então, nós ficamos no Ituano por uma temporada, um ano. E eu ia para o Atlético de Sorocaba. Quando eu fui para o Atlético de Sorocaba, apresentei para a Copa Federação Paulista. Não apresentaram todos os jogadores. Eles adiaram por uma semana a apresentação. Quando foi adiada essa apresentação, eu falei, ah, não vou ficar aqui, não conheço a cidade. Retornei para Araraquara. Quando eu cheguei aqui, meu pai estava de férias. Ele falou, ah, você não quer treinar lá na Ferroviária? Cara, eu consigo para você lá, pessoal. Era quando a Ferroviária virou SA. 2004. Sim. Ele falou, você vai lá treinar um pouquinho, manter a forma, para você não ficar parado essa semana? Eu falei, ah, eu vou. Fui treinar. Treinei segunda, terça e quarta-feira. Aí o treinador já chegou. Márcio Ribeiro, treinador. Márcio Ribeiro falou, você não quer ficar com a gente na B1? Eu falei, puta. A gente profissionaliza você aqui, já fica com você. Eu ia assinar o contrato com o Atlético de Sorocaba. E aí eu falei, poxa, eu vou ganhar a mesma coisa, estou em casa, no profissional. Ele falou, não, você vai ficar no profissional comigo. Eu acabei ficando. Acabei ficando. Inclusive fiz faculdade, fiz faculdade na Uniara. Cursei Educação Física. E fiquei por três anos na Ferroviária. Foi então que a gente subiu para a terceira divisão do Paulista. Depois, posteriormente, para a segunda. E em 2007 a gente tinha sido campeão da Copa Federação Paulista. Ah, você foi campeão aqui com a Ferroviária? Contra o Ituano. Em 2006. Contra o Ituano, não foi esse jogo? Contra o Ituano. Contra o Ituano. Foi em 2006, nós fomos campeões. E aí apareceu uma oportunidade para eu voltar para o Marília. Meu pai estava no Marília novamente, mas estava na base. E aí eu acabei aceitando o desafio. Voltei para o Marília no profissional. O Marília estava na Série B e no Paulistão. Fiquei três jogos do lado de fora. É uma história até muito engraçada. E eu devo muito futebol ao meu pai. Meu pai sempre me incentivou. Sempre pegou no meu pé. Sempre extra-campo. Cuidados. Então, porque ter o pai assim, ex-jogador, deve ser complicado, porque as cobranças sempre aparecem, não é assim? Exato. É muita cobrança. Comparação. A comparação. Muita gente falando, nossa, se você jogar 10% do que seu pai jogou, você está milionário. Você está rico. Você vai... Não precisa nunca mais trabalhar. Joga cinco aninhos, 10% do que seu pai jogou, você está milionário. É aquela comparação. É que meu pai sempre foi uma grande pessoa e tinha uma qualidade enorme. Batia uma falta que era impressionante. Tinha uma condição física muito boa. Sempre foi uma pessoa que se cuidou, nunca bebeu. Sempre foi atleta, né? É, nunca bebeu, nunca fumou. Foi um cara que foi, literalmente, no sentido da palavra, atleta profissional. Sim. Diferente de hoje em dia muitos, né? Então, nessa volta minha ao Marília, nós ficamos três rodadas sem ganhar. E na terceira rodada, eu não tinha ido para nenhum jogo. Eu treinava bem, tudo, mas não tinha ido para nenhum jogo. E aí o treinador foi mandado embora. Nós não tínhamos pego ainda nem São Paulo, nem Corinthians, nem Palmeiras, nem Santos. E os quatro grandes. Nossa, os grandes para pegar e ainda estava perdendo. Com três derrotas seguidas. A gente estava lá embaixo na tabela, quase em último. Não estava em último por causa do saldo de gol, se eu não me engano. E meu pai estava nos juniores. O treinador caiu na terça-feira. Na quarta, meu pai assumiu. E ele fez um coletivo na quarta-feira. Colocou eu no time reserva. E eu treinei para caramba no time reserva. Terminou o treino, fomos embora. Na quinta-feira, ele deu outro coletivo. Me deu o bolete titular. Tá, vai no time titular. Eu fui no time titular. E aí o time todo me olhando assim, né? Rabo de olho, né? Opa, filho do treinador. O cara assumiu agora. Palhaçada. E os jogadores todos mais velhos. Eu tinha 21 anos. Na época... É até engraçado falar. Eu ganhava na época 2.500 reais. Tinha cara que ganhava 35, 40 mil reais. Já naquela época. Na época. Tinha o Basílio no time. Sim, o Basílio. Fernandão, que tinha sido o volante do Palmeiras. Sim, sim. Trocudão. Forte pra caramba. Isso, exatamente. Dedimar, era um zagueiro. Dedimar era o lateral, que já passou pelo Palmeiras nos anos 90. Brincadeira, atacante. Sim. Tinha uma galera boa. Nosso time era muito bom do Marília, inclusive. E na quinta-feira nós fizemos esse coletivo. Terminou o coletivo. Meu pai me chamou e falou assim, vem aqui. Falei, ó, eu tô colocando você aqui porque eu sei da sua qualidade. Eu sei do seu potencial. E sei que você vai render. Sim. Agora você se concentra. Porque se você formar um no jogo, primeiro rola a minha cabeça. Depois rola a sua. Qualidade você tem. Faz o que você sabe. Falei, pode deixar. Então foi uma baita de uma responsabilidade. Sim. Eu tinha a responsabilidade de segurar o emprego do meu pai e o meu. Naquela oportunidade. Sim. Com 21 anos, né? Nunca tinha jogado uma Série A. Primeira oportunidade. Mas eu já tava preparado, né? Eu tinha passado... O jogo foi contra quem? Contra o Ituano. De novo. Lá em Itu. E o Ituano com três vitórias no Paulistão. Eu tava brigando lá em cima. Porque geralmente os times grandes... Você sabe como começa o Paulistão, né? Eles começam devagar, porque volta... Quando era pro time reserva, pro time misto e tal. Então geralmente os times grandes naquela época começavam. Perdia uma, empatava uma e tal. Até o pessoal retomar o condicionamento físico. E nós fomos pegar o Ituano, viu? Lá dentro de Itu. Fizemos o apronto na sexta-feira de manhã e viajamos. Pegamos o Ituano lá dentro. Ganhamos de 1 a 0 do Ituano. E eu fui eleito o melhor jogador em campo. Nisso já tinha o treinador. Tava assistindo o jogo lá. Que iria assumir. Louris Sandri. O Louris Sandri. O grande Louris Sandri. Foi treinador do Paraná, do Coxa. Falecido o Louris Sandri. Trabalhou muito tempo na Arábia. Sim, sim, sim. O Louris Sandri saiu e falou assim pro meu pai. Nossa, quem criou aquele número oito? Ele falou, ah, é meu filho. Ele falou, não, eu tô falando sério. Fala sério, Carrasco. Não, é meu filho. Tava aí parado, o pessoal não aproveitava. Eu coloquei pra mostrar que tem qualidade. Aí ele falou assim, ah, nós vamos pegar o Santos na próxima rodada. Eu quero ver se ele vai jogar o que ele jogou. Aí ele falou, pode, colocava. E nós fomos pegar o Santos. Esse amigo meu, Fabiano, que é de América, inclusive estava no Santos. Na época o Santos tinha um grande time. Ávalos, Alberto, que fez aquele gol de bicicleta. Sim, sim, sim. Era um time bom. Rodrigo Tabata. Sim. Então ele falou pra mim, falou assim, Max, se o Rodrigo Tabata andar no jogo, eu te tiro no intervalo. Falei, pode deixar. Falei, fica tranquilo que não vai me pegar na bola. Nós perdemos esse jogo de 2x1 aos 44 do segundo tempo que o Ávalos fez um gol através de uma falta. Mas foi um jogaço. E desde então eu peguei os três times grandes, me mantive no Marília. Menos de um ano eu tive uma proposta pra ser comprado pelo Málaga da Espanha. Então a minha ascensão foi muito rápida. E foi no MAC. Foi no MAC. Foi no MAC. Foi no MAC. E eu fiquei no Marília aí por oito meses. Só que chegou no segundo... Quando a gente começou o Brasileirão da Série B, era Roberto Cavallo? Não, era Paulo Comeli o treinador. Paulo Comeli. Treinou o Paranazinho. Exato. Paulo Comeli chegou, assumiu o time. E o time é um grande carisma por ele. A gente tinha um diálogo muito bom, ele gostava muito de mim. E nós começamos a trabalhar. E ele sempre me aconselhando, falando bem comigo e tal. Começou os jogos da Série B, a gente bem na Série B. E o pessoal queria que eu renovasse o contrato com o Marília de novo. Mais um ano. E eu falei, não, eu renovo. Só que o meu combinado com o Marília era se eu ganhasse... Se eu jogasse, eu aumentaria meu salário para o segundo turno, que era o Brasileiro. Chegou no segundo turno, eles não aumentaram o meu salário. Duas vezes por dois meses. E aí eu liguei para o diretor que tinha me contratado e falei, cara, está errado, a gente combinou uma coisa e não está sendo cumprida. E esse diretor que tinha chegado para fazer o contrato tinha vindo do Corinthians. Ele era basquete do Corinthians. Ele chegou lá e me impressionava, me impressionava para eu renovar o contrato, para ganhar o mesmo tanto. Eu falei, não. Eu quero X esse ano e ano que vem outra coisa. E aí ele até discutiu comigo na época. Falou que eu queria ganhar igual jogador grande, porque ele tinha feito contrato de Lulinha, Dentinho, não sei o quê. Aí eu tive uma oportunidade que o Gilcinho, que jogou comigo no Itoando, ele estava no Paulista de Jundiaí. Estava no Paulista de Jundiaí. E ele tinha um empresário. E eu não tinha empresário na época. Até então. Aí nós viajamos para jogar contra o Brasiliense em Brasília. Cheguei lá titular. Fomos fazer um apronto lá em Brasília. O Paulo Comer me tirou do time. Falei, mas como? Treinei titular a semana inteira, tudo certinho, no recreativo, né? Perdemos o jogo por 2x1, voltamos embora. E aí eu fui, tipo, questionar. Falei, é, conversa freio, aconteceu alguma coisa e tal. Eu falei, ah, Max, enquanto você não renovar o contrato com o pessoal, o pessoal pediu para tirar você da vitrine. Porque eu estava numa ascensão muito grande, multa recisória baixa, a probabilidade de alguém vir comprar era grande. Era maior, era grande. Era grande. Então eles não queriam me colocar na vitrine para não aparecer, para desvalorizar. Sim, claro. E aí eu falei com esse empresário, que era do amigo meu, ele acabou arrumando um barueri para mim. Numa quarta-feira eu pedi para ir embora do Marília, eles me deram a rescisão, no domingo eu apresentei no barueri. Fiz um contrato de um ano e meio. O Grêmio Barueri. Isso. E o Grêmio Barueri é a mesma coisa, estava na série A e série B.